Vou acionar, Natália Mendonça agora está acompanhando um caso da que envolve a delegacista do Alda Mulher. Em 10 dias atendeu, atenção, mais de 300 inquéritos policiais sobre violência contra a mulher. Atendeu ou concluiu? Conta pra gente aí, Natália. Boa tarde. Oi, Eloares. Boa tarde pra você. Esses inquéritos foram remetidos à Justiça e a gente fala da importância de tudo isso, de uma operação como essa, não só, claro, pra agilizar tudo isso, né, quando se trata de uma operação. A gente sabe que as coisas costumam caminhar um pouquinho mais rápido, mas também de conscientizar essas mulheres da importância de denunciar. Eu tô aqui com a delegada responsável por esse trabalho, doutora Anelisa. É isso mesmo, a importância é de alertar as mulheres, de tentar agilizar todo esse processo. Boa tarde. Boa tarde, Eloares. Boa tarde a todos. Exatamente. A intenção da operação é uma operação que está ocorrendo em âmbito nacional, envolvendo todas as forças de segurança pública e ela tem esse propósito de chamar as mulheres pra que elas entendam que existe sim um propósito das forças de segurança pra que elas sejam protegidas, pra que as situações sejam apuradas e que elas sejam retiradas dessas relações de violência. A gente já vai falar sobre feminicídios, número de feminicídios principalmente no Estado, mas ainda falando sobre essa operação, sobre esses inquéritos, é todo tipo de violência contra a mulher. O que vocês mais costumam ver na delegacia, doutora? Sim, são violências diversas. Como a própria lei Maria da Penha dispõe, nós sabemos que existem violência sexual, patrimonial, violência moral, psicológica, a violência física. Então, são todas essas violências tratadas no bojo desses inquéritos policiais. São inquéritos policiais concluídos com autores identificados e devidamente indiciados e esses inquéritos remetidos ao Poder Judiciário. Dentro desses inquéritos, é importante destacar, grande parte deles tem também medidas protetivas de urgência, que são um instrumento extremamente eficiente na proteção de mulheres e que impedem, de fato, a triste ocorrência dos feminicídios. E aí, agora sim, vamos falar dos feminicídios. Quantos já foram registrados no Estado de Goiás, principalmente esse ano? Enfim, quais são os números que vocês têm? No Estado todo, são 36 feminicídios ocorridos até agora. Como nós sabemos, é a ocorrência mais triste, né? E é a mais difícil de ser vivenciada. E o nosso trabalho reside exatamente em evitar a ocorrência desses crimes, né? Por isso a gente incentiva tanto as denúncias, por isso nós demonstramos tanto a importância desse trabalho. Quando a gente fala em violência doméstica, existe uma preocupação grande da segurança pública em combater as altas estatísticas. Mas na violência doméstica, isso é um pouco diferente. Porque se a gente tem altas estatísticas de registro, isso realmente demonstra que as mulheres estão registrando mais, estão denunciando mais as violências sofridas. Então a gente encara isso de duas formas. É negativo a gente ter um aumento no registro de ocorrências? É, mas é positivo também no sentido de entender que as mulheres estão procurando mais as forças policiais. Com relação ao feminicídio em si, para quem está em casa e às vezes ainda não entende o que é o feminicídio, quando uma mulher morre é o homicídio, é feminicídio, enfim, quais são as características? O que define que realmente é um feminicídio? Na verdade, a população tem que entender sobre a importância da tipificação do crime como feminicídio, o que há alguns anos atrás não acontecia. Infelizmente, nós mulheres, e quando falo nós, eu, você e todas nós mulheres que viemos em sociedade, somos pessoas sujeitas a morrermos, sermos mortas, exatamente por sermos mulheres. Por homens inconformados com o fim de relacionamento, por homens que muitas vezes nos obrigam a termos relações sexuais e nos matam em seguida. Então, o crime de feminicídio é exatamente para tipificar essa conduta do agressor contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Para a gente finalizar, delegado, eu queria falar sobre essa importância da denúncia, mas como fazer essa denúncia? Porque a mulher, às vezes ela é vigiada 24 horas por esse homem, ela não consegue nem sair de casa. Uma outra pessoa pode fazer a denúncia por ela, é só ela mesma? Como é que funciona aí? Com certeza. A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Todos nós devemos ter esse compromisso com a dissolução da violência. Então, se você sabe, se a sua vizinha, a sua irmã, a sua mãe, enfim, uma parente próxima está sendo vítima de violência e ela não pode denunciar, denuncie por ela. Leve ao conhecimento das autoridades. Nós temos números que garantem o anonimato. O 197 da Polícia Civil, o DISC-180 do Governo Federal, o próprio 190 para acionar numa situação de emergência. Existe o aplicativo da Segurança Pública Mulher Segura, que tem sido bastante utilizado também. São canais de denúncia que você pode sim utilizar, você mulher que está sendo vítima, e também você que conhece alguma situação de violência, para que a gente possa retirar essa mulher dessa triste situação de agressões diárias. A história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, caiu por terra. E também não pode ter medo. Ai, vou ficar de fofoqueiro, estou me metendo na vida do vizinho. Pelo contrário, você vai ajudar. De jeito nenhum, é o compromisso mesmo de garantir a integridade física daquela mulher. Pense você, se você faz a denúncia, você pode estar evitando que aquela mulher sofra uma grave agressão, ou até mesmo seja morta. Se deixa de fazer, depois acaba recebendo uma notícia no ruim, né, delegada? Obrigada pela participação, parabéns pelo seu trabalho. Olá, Luares. Natália, eu queria até questionar a doutora Ana Elisa, boa tarde, obrigado aqui pela participação. Eu tenho um caderninho que eu costumo anotar algumas ocorrências, né, de maior destaque, aquela coisa toda. Uma informação que está me chamando a atenção. Muitos desses casos de agressões, né, ou que terminam em morte, ou que terminam com espancamento e tal, são relacionamentos relativamente curtos, ou seja, recentes. E na maioria dos casos, olha que, olha o detalhe que me chamou a atenção, que talvez a doutora Ana Elisa, ela consegue até confirmar isso ou não. Além de serem, a maioria, não estou dizendo que são todas, não tem relacionamento de 10, 15, 20 anos aí, mas muitos relacionamentos recentes, e a maioria, mulheres já estabelecidas, que levam um homem para morar na casa dela. Esse perfil me chamou a atenção, doutora. É, infelizmente, Luares, a gente tem sim presenciado relacionamentos assim, muito breves, né, muitas vezes, inclusive, relacionamentos onde as pessoas se conheceram pela internet, e infelizmente acabam de forma trágica, ou com agressões físicas graves, ou até mesmo a morte das vítimas. O que a gente pode dizer? A mulher não pode ser responsabilizada por essa agressão ou morte, né, a violência não é dela, é do parceiro, é do agressor. É que nós, mulheres, tenhamos mais cuidado com as pessoas com quem nós nos relacionamos, com as pessoas que nós escolhemos colocar dentro da nossa casa. Muitas vezes, essas pessoas, elas dão alguns sinais, né, de agressividade. E outra, uma pessoa que eu conheci há um, dois, três meses, não é uma pessoa, a gente mal conhece, às vezes, o parceiro que está ali há 10 anos do nosso lado. Então, assim, tenhamos mais cuidado, né, para entregar as nossas vidas. Muitas vezes, entregamos até senhas de cartão, de redes sociais, e muitas vezes, a gente tem prejuízos diversos, não só em relação à nossa integridade física, mas até mesmo financeira. Por isso é tão importante a gente ter cuidado com quem a gente se relaciona. E muitas vezes, Zoloares, o que a gente acaba percebendo é que essas mulheres, enfim, até os homens, às vezes, chamam a mulher para morar com ele, né, e vai com o filho, vai com tudo, e essas crianças acabam presenciando agressões, situações muito difíceis, que não sai da cabecinha dessas crianças por muito tempo, acaba trazendo traumas e tudo mais. Então, realmente, todo tipo de cuidado nesse tipo de situação de relacionamento amoroso muito curto, tem que ser levado em consideração, né? Pois é, e a doutora Anelisa, ela lembrou bem, né, Natália? Quer dizer, a gente não pode transformar a vítima em uma nova vítima ao criar um conceito desse. Mas é um detalhe, isso que a delegada falou, mulheres, fiquem mais atentas, porque os canalhas estão aí querendo oportunidade. Muitas vezes, o cara não tem eira nem beira, ele quer uma mulher para sustentar ele, uma mulher para dar uma casa, uma mulher para dar um abrigo. Ele entra na vida da mulher, que já tem emprego, já tem casa, já tem vida ali organizada, e passa a querer mandar na mulher, a querer mandar no dinheiro dela e tudo mais. Então, muitos casos que eu estou acompanhando se enquadram nesse caso. Agora, um detalhe para a gente encerrar aqui. Pelo amor de Deus, mães e pais, a doutora Anelisa está cuidando agora dos canalhas que estão batendo nas mulheres dessa geração. Mas nós podemos mudar esse quadro, sabe como? Você que tem filho pequeno em casa, o menino vai lavar a louça sim, o menino vai ajudar a estender cama sim, o menino vai ajudar a fazer faxina sim, o menino vai ficar com o pai e a mãe sim. Esquece essa história de ser coisa de menino ou menina, porque é assim que a gente forma um homem canalha violento. Não, lavar a louça é coisa de menina. Não, cozinhar é coisa de menina. Não, o menino não pode fazer isso, porque é assim que você cria os canalhas agressores. Pelo histórico é isso, né doutora? Exatamente, Laura, você está coberta de razão. A violência doméstica, ela tem uma explicação, a violência contra a mulher em geral, né? Exatamente nessa questão cultural, né? Infelizmente nós vivemos uma sociedade onde existem trabalhos e funções e obrigações pré-definidas. Homem faz isso, mulher faz aquilo. Ah, se a mulher está fazendo uma atividade que habitualmente é feita por um... Ah, então essa mulher certamente não deve estar muito bem dentro do contexto social. Enfim, existe ainda muito preconceito, muitos estereótipos e paradigmas. E nós precisamos sim trabalhar a educação, levar esse debate para dentro de casa, conversar com os nossos filhos e filhas. Você está coberto de razão. Nós temos que preparar as próximas gerações para que elas entendam que nós somos sujeitos de direitos e deveres, mas sujeitos e deveres iguais. Então, a gente tem que realmente preparar essas crianças para que sejam homens e mulheres melhores. Mulheres que não tolerem violência e homens que realmente entendam que a violência não é o caminho para a solução de conflitos. Ô Luares, eu vou te falar uma coisa agora que eu sou mamãe, né? Que estou vivenciando isso. Esse papel da gente educar, né? Criar uma criança, colocar na cabecinha dela o que é certo, o que é correto, como é que tem que ser. Claro que depois são escolhas que ela vai fazer. Mas é um trabalho muito difícil, que requer muito amor. E quem não tem esse amor, não tem essa paciência, não tem esse tempo para dedicar para essa criança, realmente fica muito difícil. E às vezes o pai e a mãe não recebeu isso. Veio de um relacionamento difícil com os pais, depois um relacionamento amoroso complicado também. Envolve, sim, muita dedicação, muito amor e muita paciência também, viu? Pois é. Então, muito obrigado, doutora Annelisa, Natália. Obrigado. E uma coisa, doutora, que assim, a minha mãe é semi-analfabeta, mal assina o nome, mas assim, eu sou tão grato lá em casa. Sabe o que a minha mãe fazia, doutora? A minha mãe falava o seguinte, ninguém sai do quarto sem estender a cama. Dormiam quatro, quatro moleques numa cama só de casal. Quatro, quatro moleques numa cama de casal. Ninguém dormia. Se a gente brigasse, tem que pedir perdão antes de dormir. Sapato de escola, a gente que lavava. Ali, a partir dos 10 anos de idade, a gente que lavava, né? Sujava demais a uniforme da escola, a gente lavava. A minha mãe só não deixava a gente mexer com o ferro, de passar essas coisas aí. Mas sábado, meu amigo, era dia de faxina, ela mostrava pra gente. A minha mãe ensinou, Natália, a gente ia cortar frango. Tinha que dar determinados tantos de pedaços, cortar na junta certa. Na época, era um saco, né? A gente ficava bravo, mesmo com dificuldade. Pra você ver, é o seguinte, a minha mãe é uma mulher pobre, meu pai é um homem pobre, mas sempre eles falaram, nós vamos criar nossos filhos para o mundo. E hoje, a gente sabe lavar, passar, cozinhar, arrumar casa, cortar um frango e fazer comida. Ou seja, pode não gostar, mas que sabe fazer, sabe. E como a própria mãe da gente sempre diz, primeiro, você não é todo mundo. E segundo, nunca morreu por causa disso, né? Nunca, nunca. Pelo contrário, você tá aí enchendo a boca pra falar de pai e mãe, porque tem orgulho demais, né? Oh, agradeço demais. Doutora Annelisa, muito obrigado. Natália, muito obrigado. E eu repito isso, gente, nós estamos formando a próxima geração de homens. É homens e mulheres. Agora, cabe a nós tentar mudar esse quadro. Não dá pra você... Sabe o que eu fiz no Shopping outro dia? Todo mundo que me conhece sabe, eu adoro camisa rosa ou azul. São as cores que eu gosto de usar, eu não gosto de camisa branca, essa coisa toda. Quando eu cheguei lá, o vendedor fez uma piada que eu, assim, eu fiquei... O que eu faço, né? Eu falei, amigo, ó, pela sua educação, muito obrigado, eu não compro mais aqui. Veio com a história de que camisa rosa era... Sabe, eu fui em 2023, eu até escutando, eu falei, meu amigo, chamei o gerente, dei uma boa nele e falei, olha, meu amigo, esse tipo de vendedor aqui, ó, eu não compro nunca mais. Rosa é a cor de quem quiser usar, de quem puder comprar e do jeito que quiser usar. Então, na verdade, acabou, nunca mais entendi essa loja. Obrigado, Natália. Obrigado, delegada. Obrigado, Natália.